Música Presidente da República, o sugovar no radia Porto, no Pista, Avião e a Toro. Música Presidente da República, o sugovar no radia Porto, no Pista, Avião e a Toro, no Facilita Movimento Cidadão Sirenian e a Toro, no Dili e a Toro. Além de, o chefe Estado, o sugovar no problema da infraestrutura Sira, o sugovar no eletricidade, o sugovar no condição de estrada, no povo e a Toro enfrenta o sugovar no Estado. Primeiro ministro, até, né, rala o conselho ministro de R&D, tem que decisão rumo a seis conselhos ministros, né, para resolver problema concreto, pelo menos, ida. Problema B e a Toro. Ida fale, tem que arrediria, radia Porto, Toro, né, pista, avião, dia a dia, a dia clínica saúde da Dia Clio, o equipamento, para nós, belíssimo, e tem ali em Sira, Mão Sira, vizinha, ilha indonésia, Sira, tempo português, Sira Maia, né, tempo português, quando temorou um problema, o autoridade português, era lá, Ida Sira, Indonésia, né, então, família Baraclós, a Toro, ou Ida Sira, né. Leoduni, governo, tem que arrediria, é prioridade da, clínica saúde da Dia Clio, e, né, e, ao fim, que o senhor primeiro nisso, se ele está o mata, para arredir, acelerar o processo, né, ao pessoalmente, se ele mostrou o mata também, né. Iafatim Hanessan, ministro da administração estatal, informa, governo prevê o na orçamento Tocon Sanulo Recintolo, do município Atauro, e o orçamento geral do estado Tinan Rihunrua, Ruanulo Recintolo, atubou a solução do problema que a comunidade Sira enfrenta. O governo constitucional, portanto, cria meios, outro mecanismo, para garantir condições de vida na população, se ele é a areia, né, e a ilha era, a tia. Nelha, o município de Atauro tinha o orçamento por volta de 2,5 milhões de dólares americanos para que a tubela matem a vida morrer de população mais de 10 mil e a areia, né. Mas também o governo, o parlamento nacional, portanto, aprovam os fundos especial do desenvolvimento do Atauro com o orçamento de 13 milhões de dólares americanos que prevê para a tubela for solução que a etnia comunidade Sira enfrenta e a fatina. Agora, especificamente, quando o assunto Sira é problema, a etnia população Sira, tem a amparação Sira, tem a amparação de atauru, tem a amparação de atauros, desde a restauração de independência, suspira quando há desenvolvimento de atauros, não há. especificamente, a questão acerca da eletricidade, porque a eletricidade é a atauros, não há horas, 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 ou seis horas, ou duas horas, não há horas. Agora, em 20 horas, agora, na feira, não há mais a eletricidade de atauros, 24 horas. Portanto, o governo lheu-se a eletricidade do Timor-Leste, mas lheu-se o fundo especial do desenvolvimento há um esforço para a solução do problema da eletricidade de atauros. Lheu-se, está servindo muito o Ministério das Obras Públicas, o novo fundo especial de atauros, para que atauros há um investimento em energia renovável em atauros. Porque investimento não é sustentável e não é energia renovável. Portanto, não é uma que o gerador mais de diesel é sustentável na cidade. é uma que o gerador é um investimento para que o gerador seja a um investimento em município de Tili, mas também o gerador de um investimento do governo de um investimento que o gerador decidiu que o gerador se tornou a um investimento de um investimento Rua Nuluresin Rua, transforma estatuto da município especial IH Timor-Leste. Município Ataúru IH Suku Lima é a Suku Vila Maumeta, Beloi, Bikeli, Makili, Makadadi. O aldeia é o número de Rua Nuluresin Sia e a total população que é o número de Rua Nuluresin V é o número de Rua Nuluresin Ida, e o número de Rua Nuluresin Ida. A total população que é o número de Rua Nuluresin Sia, a maioria de Rua Nuluresin Rua Nuluresin Sia, vemos na estrada. Bem-vindos Ximenez, Agostinho da Costa, Xemén.